João Victor Teófilo, pois dão João? Pitólio, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, falou sobre o suposto plano de golpe de Estado que seria executado em 2022 e fez algumas críticas contundentes ao Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. ...com vocês. E lá, na posse de uma desembargadora eleitoral substituta, representante da advocacia, também tive a oportunidade, mais uma vez, de me manifestar e disse que eu fazia questão de dizer, porque eu estava dentro do Tribunal Regional Eleitoral, cuja missão, princípua, é a defesa da democracia. E lá, mais uma vez, eu disse que, com orgulho, a UAB Gaúcha defendeu e continuará defendendo a democracia e o Estado de Direito na sua integralidade. Nós estamos acompanhando as notícias em nível nacional, que dão conta de um plano, para um golpe de Estado, inclusive de assassinatos, algo que é gravíssimo, que precisa ser investigado e que, se for efetivamente concluída, que essas notícias são verdadeiras, precisamos da punição a esses que buscaram a realização destes crimes. E, portanto, a UAB do Rio Grande do Sul diz, com toda clareza, não a qualquer espécie de rompimento da Constituição, golpe ou implantação de uma ditadura. Mas nós também dissemos ao longo desse período e vamos continuar dizendo que há excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal, que esses excessos praticados também atentam contra o Estado Democrático de Direito contra a Democracia em algumas decisões, em especial em um inquérito que não tem fim e que é presidido por uma pessoa, por um ministro, que é vítima desta situação toda. Isso não é mais possível que aconteça. Essa situação viola flagrantemente o devido processo legal e a nossa manifestação da ordem gaúcha, como foi desde o início em 2022, ela é absolutamente técnica, isenta, e acho que nós todos, como operadores do direito, doutor Felipe Orezan, temos um compromisso, que é olhar para tudo isso que está acontecendo no nosso país exatamente com a nossa capacidade de conhecimento técnico, distante das paixões políticas ou ideológicas, distante das torcidas. Nós temos a capacidade de fazer uma crítica isenta e técnica a isto que está acontecendo. Dizer não a qualquer espécie de rompimento à Constituição, mas dizer que também não é normal e aceitável decisões da Suprema Corte que violam o devido processo legal e que violam prerrogativas da advocacia. E nós temos dito isso há muito tempo. Eu tenho pontuado isso e fui uma das vozes, inclusive, uma das poucas vozes, se não uma das únicas ou isoladas vozes, que disse que esta implantação pelo Supremo do plenário virtual, isso lá no início de 2023, vai se espalhar pelo país. Isso vai atingir a todos nós, advogadas e advogados brasileiros. E é o que nós estamos vendo. O plenário virtual se espalhou pelo país, o nosso direito de sustentação oral está sendo limitado, nós estamos atuando muito aqui junto ao Tribunal de Justiça, já revertemos algumas câmaras que estavam querendo implantar o plenário virtual, e, infelizmente, agora, há duas semanas atrás, recebemos essa notícia de que o CNJ tomou uma decisão de que caberá ao relator manter ou retirar o processo do plenário virtual. Isso é um desrespeito com a advocacia, isso é um desrespeito com prerrogativa da advocacia, e isso é um desrespeito com a sociedade, que é a pagadora de impostos, e é em nome dela que nós estamos falando. Portanto, a parte é que tem que decidir, representada pela sua advogada ou pelo seu advogado, se aquele processo vai ser julgado no plenário virtual ou não. Até porque o plenário virtual viola os princípios que todos nós aqui aprendemos na faculdade, que pauta um julgamento, que é o princípio da publicidade e da transparência. Então, o plenário virtual deve ser uma ferramenta ou uma medida excepcional a critério da parte, nunca uma imposição à parte e à advocacia. E eu tenho orgulho de dizer que nós fomos a primeira UAB a se levantar contra o plenário virtual, fomos a primeira UAB a nos levantarmos contra as restrições ao direito de sustentação oral, e empreendemos uma série de ações concretas, como a nossa campanha, vídeo gravado numa sustentação oral, não gravem vídeo, não aceitem essa imposição de vídeo gravado, nos mandem um e-mail no SOS Julgamentos, para que nós possamos agir. Nós não podemos aceitar que os tribunais considerem um vídeo gravado como substituição de uma sustentação oral. Primeiro, porque este vídeo não é assistido, e nós temos prova disso. Nós temos vários elementos aqui já na casa que colegas nos mandaram de vídeos que não tiveram nenhuma visualização depois do julgamento. Então, esta é a primeira razão. E a segunda é que sustentação oral é ato ao vivo. Pode ser telepresencial ou presencial, mas é ao vivo, nos oportunizando questão de ordem, nos oportunizando questão de fato, e mais do que isso, oportunizando a nós e ao nosso constituinte acompanhar o debate entre os julgadores e acompanhar o julgamento. Então, é nessa linha que nós vamos seguir com mais energia do que na primeira gestão, também motivados por essa estrondosa e histórica votação e reconhecimento da advocacia gaúcha. Nós vamos continuar nesses próximos três anos trabalhando muito mais e fazendo muito mais pela advocacia gaúcha. Olha, lavou a minha alma. Então, hoje, eu vou ter muita tranquilidade, a partir de agora, e o Lamáquia, o doutor Lamáquia vai entender, eu vou ter muita tranquilidade em dizer a OAB do Rio Grande do Sul existe. A OAB do Rio Grande do Sul é uma realidade. É, pode ser a última, o bastião do que a gente imagina que deva ser uma uma ordem dos advogados do Brasil. O doutor Lamáquia disse tudo o que nós precisamos ouvir da OAB. Ninguém quer ideologia dentro da OAB. Ninguém quer partidarismo dentro da OAB. O que nós queremos é a defesa do que é técnico. Técnico. Da forma como o doutor Lamáquia coloca, isso fica evidente para mim. Eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem que o Supremo Tribunal Federal está avançando num terreno onde passou de todos os limites. Inclusive, ele diz, ferindo o Estado Democrático de Direito, porque o Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição. O problema é que no Supremo Tribunal Federal hoje, nós temos, além daquele que decide rasgar a Constituição, seus cúmplices, porque se tornaram cúmplices. Quando eu vejo um ministro da qualidade técnica do Fux servir de avalista, servir de avalista, de fiador, para o que Alexandre de Moraes está fazendo, meu Deus! Fux, acorda, meu filho! Ou nos diga o que acontece aí. É algum tipo de pressão? É uma pergunta, não é retórica. É algum tipo de pressão? Qual é a pressão que os senhores estão sofrendo para avalizar, servirem de fiadores de algo que ultrapassa a razão? Qual é? Qual é? Eu quero entender, me ajudem. Então, olha, parabéns, Aula Máquia. Eu vou dizer hoje, todas as vezes que eu precisar falar de OAB, eu vou enaltecer o trabalho desse senhor. Porque ele disse tudo o que nós queremos ouvir da OAB Brasil. Só que quem está lá hoje, tal do Beto Simonetti, aquilo ali é o zero à esquerda. Aquilo ali, aquilo ali, nada é a mesma coisa. Joga o joguinho da turminha. Porque não vai ter coragem de dizer que o Supremo Tribunal Federal está indo contra o Estado Democrático de Direito porque avança em campos que não deveria avançar. Faz o que não deveria fazer. Como o Beto Simonetti, para mim, virou um subserviente destes, que aí estão, um submisso, um capacho destes, que aí estão, o presidente da OAB Brasil, não espero nada do Beto Simonetti. Mas vou enaltecer o trabalho do Aula Máquia a partir de agora na OAB do Rio Grande do Sul. Dados importantes com relação ao plenário virtual, a não gravar vídeos que não são assistidos pelos juízes. Então, olha, parabéns, parabéns ao Aula Máquia, parabéns por esse trabalho que realmente nos chama a atenção. Fiquei feliz de ver e ouvir o posicionamento agora do presidente da OAB do Rio Grande do Sul, doutor Lamaquia. Lavou minha alma, hein? Lavou minha alma.